Margaret Burke White é uma fotógrafa estadunidense, nascida no ano de 1904 e que morreu em 1971. É uma foto jornalista absolutamente genial, que cobriu assuntos como a Grande Depressão nos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial, a segregação racial também nos Estados Unidos, a libertação de prisioneiros de campos de concentração nazista, a indústria soviética, não exatamente no início do regime socialista, mas já no momento em que ele está ganhando algum tipo de envergadura do ponto de vista industrial e tecnológico, e ela documentou esses assuntos, vamos dizer assim, de maneira realmente fantástica. As fotos dela têm imensa qualidade técnica. Além disso, eu acho que ela é uma das fotógrafas, mas no sentido amplo do termo, que transforma a fotografia em documento histórico, no sentido próprio, ou seja, ela atualiza permanentemente o passado, que com o tipo de registro que ela faz, não se perde, inclusive no que se refere à sua carga afetiva, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante pensar na obra dela, porque ela é o que eu chamaria de uma pessoa de gênio. vocês vão ver pelas imagens que eu vou rodar mais adiante, que ela tem perspectivas, percepções, que são realmente fantásticas do ponto de vista imagético. Ainda assim, me parece que a obra dela não ganhou o mesmo tipo de notoriedade, pelo menos em meio digital, como a de um outro fotógrafo importante, que, de certa forma, guarda algum tipo de semelhança com os assuntos dos quais ela trata, que é o Robert Kappa. O que faz a gente pensar é o seguinte, é curioso, é que o trabalho das mulheres, mesmo em âmbito intelectual, muitas vezes não encontra o mesmo tipo de reconhecimento do que o trabalho feito por homens. É uma coisa para a gente pensar. De todo modo, daqui para diante, eu rodo o slideshow, espero que vocês gostem e que vocês conheçam pelo menos uma partezinha daquilo que ela produziu, que, insisto, é alguma coisa de realmente fantástico. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar. E, insisto, é uma coisa para a gente pensar.